Olá, amigos do canal João Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, utilizando a Folha de São Paulo, quarta-feira, 4 de março de 2020, a edição 33.208, o centésimo ano de circulação da Folha de São Paulo. Na página A22, nós temos na sessão Mundo um especial bastante importante, diferente, na verdade, porque a Folha resolveu falar sobre o continente africano. Nós já fizemos um programa sobre esta reportagem, que foi escrita pela Flávia Mantovani, Contra estereótipos, imigrante cria a camiseta, a África não é um país. E na primeira edição, a respeito deste tema, nós fizemos um especial Conheça a África, onde nós falamos da divisão do continente, de números importantes, de países populosos, os maiores PIBs, os prêmios Nobel ganhos, além de extremos geográficos. Porém, hoje, nós ficamos de fazer também a divisão do continente africano. A África, que é dividida em cinco regiões, tranquilo, é só lembrar do Brasil. O Brasil é dividido em cinco regiões, o continente africano também é dividido em cinco regiões. Então, aqui, ele chama essa área em azul de Norte da África. É também chamada de África Setentrional, ou África do Norte. O Norte da África, que é formado pelo Marrocos, que ocupa o Saara, que é um país que pertenceu à Espanha e que o Marrocos se apossou, também pertenceu à Mauritânia, Argélia, a Tunísia, a Líbia, o Egito e o Sudão. Esta região também, ela é conhecida por África Branca, porque ela foi majoritariamente povoada, controlada, culturalmente influenciada, sobretudo, pelos árabes na expansão a partir do século VIII. Gente, aí nós temos a África Ocidental, que guarda uma grande semelhança com as características brasileiras. E que nós temos países bem mais pobres. Então, esses são os países da África Ocidental, que além disso, são concorrentes do Brasil no futebol, principalmente na categoria de base, tem aquela alegria de jogar no drible fácil do brasileiro, a deficiência na marcação e nos esquemas táticos, mas um futebol bastante alegre. Além disso, concorrem conosco em relação aos produtos tropicais de exportação, por isso a região também é chamada de África The Plantation. Aí nós temos a África Central, igualmente uma região com muita pobreza, tanto que parte da África Ocidental, parte da África Central e da Oriental fazem parte do maior bolsão de pobreza e miséria do planeta, com 19 países. Ao sul do Saara, uma faixa que a gente chama de Sahel, que em árabe quer dizer periferia, quer dizer orna. Na África Central nós temos o Chad, Camarões, a República Centro-Africana, o Sudão do Sul, Uganda, República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, Ruanda, nós temos Burundi e Angola. E agora nós vamos para a África Oriental. Como eu disse, existe uma parte dela, sobretudo no norte, essa em verde, na área chamada de Chifre da África, muito instável, que faz parte do Sahel. Nós temos a Eritreia, Etiópia, de Djibouti, Somália, Quênia, Tanzânia, Malauí, Zâmbia, Moçambique, Zimbabue e Madagascar. E por fim, a África Austral, África Meridional, Sul da África, jamais usar a África do Sul, porque a África do Sul é o nome de um país. Compõe a África Austral, segundo essa divisão, a Namíbia, Botsuana, África do Sul, Lesoto e Suazilândia. Lembrando a vocês que existem algumas divergências, em algumas divisões, sobretudo nos livros didáticos. No entanto, nós ainda temos cinco ilhas, ou se você preferir arquipélagos, que fazem parte dos países africanos. Eu acabei falando, nas cinco regiões, eu acabei falando de 49 países. São 54, estão faltando cinco. Ilhas Maurício, Ilhas Comores e Seychelles, essas três estão localizadas no Oceano Índico, que banha o leste do continente africano. Já Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão na porção ocidental do continente africano, banhado pelo Oceano Atlântico, que separa a África do Brasil. Bem, depois destas análises importantíssimas para que a gente possa conhecer o continente africano, vamos ao texto. A África não é um país. Cansado de ouvir informações distorcidas sobre o seu continente de origem, Venzan e Alá, 30 anos, achou melhor exibir a frase óbvia no peito e em três idiomas diferentes. Da Guiné-Bissau, ele vive no Brasil desde 2010 e lançou uma linha de camisetas com a mensagem provocação em português, francês e inglês. Vejam, o Venzan com a camiseta amarela, o Venzan e Alá, criou a camiseta africana. A África não é um país, está escrito aqui nessa camiseta amarela belíssima. Muita gente tem um olhar estereotipado sobre a África como um lugar único que só tem mazelas, doenças, coisas ruins. É o recado de que, na verdade, é um continente com 54 países, com culturas totalmente diferentes, idiomas diferentes e povos diferentes. De fato, o continente africano, ele é muito rico e, sobretudo, tem uma influência muito grande na história, no trabalho, na cultura brasileira. As camisetas são o primeiro produto da marca Visto África em referência aos vários significados da palavra visto. Divisão do verbo vestir e do documento migratório que é tão difícil de conseguir para os africanos mundo afora. Justamente por essa visão preconceituosa em relação ao continente africano. Imagine se o coronavírus, o Covid-19, que eu chamo de coronavírus Wuhan, imagine se ele tivesse surgido no continente africano. Primeiro, que ia-se falar muitas frases confirmatórias preconceituosas sobre a África. Segundo, que o cuidado não seria tanto. Veja o caso do ebola que nós falamos no ano passado que voltou a ressurgir com toda a força na RDC, na República Democrática do Congo. Vensan é formado em letras da Unesp e tem especialização em literatura africana de língua portuguesa. Também é ator e modelo. Venceu o concurso Mister África Brasil de 2018. O guineense se interessou pelo movimento negro depois de perceber o racismo velado no Brasil. Durante a faculdade, só teve um professor e outros quatro colegas negros entre 45 alunos. E eu posso ser testemunha disto porque só muito recentemente que eu vi professores negros trabalhando comigo nas escolas particulares. Quando muito, eles eram professores de educação física reforçando o estereótipo. Embora eram pessoas extraordinárias. Porém, ainda bem que as coisas vêm mudando. Bem, gente, mais uma vez nós ficamos por aqui. Lembrando que eu disse que nós levaríamos três programas para fazer análise do continente africano. De fato, nós fizemos o primeiro terço. Hoje, completamos o segundo terço e viremos e viremos para mais um programa para encerrar a série A África Não é um País. Forte abraço. Fiquem bem. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.